Boa tarde, Ronald, e a todos que acompanham a Assembleia em Foco, primeira edição. Meio Ambiente, Educação e a Loteria Estadual. Vamos aos destaques do portal da Assembleia para esta quinta-feira. Deputado Rafael repercute participação no Encontro Nacional de Comitês de Bacia Hidrográficas. O parlamentar defendeu, inclusive, a implantação de um órgão gestor de recursos hídricos aqui no Maranhão. E foi aprovado o projeto de lei que altera o serviço público de loteria no Estado do Maranhão. E o deputado Davi Brandão solicitou investimentos para a educação de Bacabal. O parlamentar repercutiu reunião com o secretário de Educação e governador em exercício, Felipe Camarão. Para acompanhar as reportagens completas, acesse nosso site al.ma.leg.br. Com você, Ronald!